Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União, o prazo foi prorrogado para a realização integral do curso ou de instituições de ensino e solicitar o aumento do prazo para utilizar o financiamento até o primeiro semestre deste ano. Os aditamentos dos contratos devem ser feitos por meio do CIS FIES, o sistema informatizado do FIES. O fundo oferece financiamento de cursos superiores e instituições privadas a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. O aluno só começa a pagar a dívida após a formatura. O percentual do custeio é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante. O prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil foi prorrogado até 31 de maio pelo Ministério da Educação. Atualmente, mais de 2 milhões de estudantes participam do programa e ainda outros milhões sonhando em entrar na faculdade. Vai tentar o Enem para qual curso? A renovação deve ser feita somente para os contratos formalizados até 31 de dezembro de 2016, podendo ser efetuada em dois modelos. O simplificado, onde não há necessidade de alterar nenhuma informação inicial, bastando apenas a validação dos SIS FIES. E o não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato firmado, como mudança de fiador, por exemplo. O estudante precisa levar a documentação comprobatória ao agente financeiro para finalizar a renovação. O ensino está com a renovação.